Aqui no estádio JK, a jataiense conquistou a sua segunda vitória no campeonato goiano. Foi no sufoco, vitória conquistada nos últimos minutos através do gol do meio campista jataiense Maicon. A partir de agora, o foco é no próximo confronto, exatamente sábado contra o Inhumas, no estádio Zico Brandão, lá em Inhumas. Confira agora os melhores momentos e o gol salvador da jataiense. Transmissão aqui da sua TV Sudoeste, em parceria também com a TV FGF. Tem força no arremesso. Aí a proteção. Aí o Arthur recebeu pela direita, a jataiense vai descendo para o campo de ataque. Vem consertando ali o PH, ajudando o Itumbiara. Aí o levantamento é feito, Caio. Jogador a mais, vai insistindo. Maicon. Aí o Chico. A jataiense agora pode fazer. Gol! Da jataiense Maicon. O Itumbiara que jogou praticamente quase o jogo todo com um jogador a menos e teve que correr atrás sempre, né, Cassiano? Ah, cara, primeiramente agradecer a Deus, né, por ninguém ter saído machucado. Mas, infelizmente, acontece, né, cara? A gente perdeu um jogador muito cedo. A gente teve que correr atrás do resultado. Conseguimos o empate. Mas aí, jogando muito atrás, muito atrás, tentando uma bola, eles pegaram e fizeram o gol, cara. Mas a gente, nossa equipe está adotada de parabéns, né, porque corremos com a menos o tempo todo. Buscamos o empate. Infelizmente, tomamos o gol ali numa falha. Mas agora é levantar a cabeça, levantar e pedir para Deus para que próximos jogos a gente venha buscar a vitória. Obrigado, Cassiano, atacante do Itumbiara. Estou aqui muito feliz, né? Um gol que é difícil pegar aquela bola de primeira, né, chute cruzado. Você que é prota da casa, tem um sabor especial, Maicon? Sim, sim, tem. Primeiro gol que a camiseta já tem esse aí, no profissional. E pude ter uma boa finalização para dar do campo ruim, mas deu tudo certo. O que você acha que foi preponderante para essa vitória acontecer? Já tem isso que jogou basicamente quase o jogo todo com o jogador a mais. É, nós estávamos com o jogador a mais, mas nós recuou e acabamos levando um gol. Mas nós soubemos adiantar o time e fazer o gol. Marcelo Henrique está aqui para avaliar esse resultado. Marcelo, a vitória aconteceu, aliás, parabéns pela vitória. Mas o que faltou para a Jataiense fazer esse gol mais cedo? Jogou basicamente o segundo tempo inteiro com o jogador a mais? Olha, é o jogo de paciência. O que importou no final foi o resultado. Com o jogador a mais, a gente tinha essa possibilidade de criar mais situações e criamos no segundo tempo. Nas mudanças que eu fiz, tivemos a felicidade dos jogadores que entraram, fizeram a diferença. E é um jogo, na casa do adversário, é uma boa equipe, tem uma linha de frente muito forte. E foi um jogo de paciência, um jogo estratégico e aquilo que nós preparamos para o jogo, os jogadores executaram e estão de parabéns. Essa vitória coloca a Jataiense como favorita à elite do futebol goiano? Nós assumimos, sim, essa condição, mas sabemos que ainda há que ter muito trabalho. Ainda faltam quatro jogos, é apenas o segundo, mas muito feliz com a entrega dos jogadores e principalmente pela postura tática da equipe. Estou muito satisfeito. Irmã, qual a avaliação que você faz desse resultado e tudo o que aconteceu no jogo? Um grande jogo, né? A gente sabia que a Jataiense tem um grande time, mesmo jogando em casa, o jogo é duro. A saída do Norte desarticulou, né? Realmente a nossa equipe. Nós tivemos que fazer essa linha de quatro e não tivemos realmente a força suficiente para atacar a Jataiense. E a Jataiense tem uma ótima aposta de bola, jogadores realmente experientes, que sabem trabalhar muito bem a bola. Agora é trabalhar a semana, saber que todos os jogos, tanto em casa como fora, são jogos equilibrados, jogos duros. É sacudir a poeira, concentrar para o jogo do outro final de semana, você entendeu? Contra a Riverdense. A repercussão dessa derrota, então, é juntar os cacos e correr atrás do prejuízo. Com certeza. A competição é difícil, né? Cada jogo é essa guerra que você viu, né? O jogo muito acelerado, muito bem disputado. Então, assim, parabenizar também a equipe da Jataiense que veio aqui e veio e jogou um grande futebol, né? E conseguiu o resultado. Então, temos que ter paciência e trabalhar ainda mais para ir agora no jogo seguinte com o Rio Verde, de fazer um bom resultado. A transmissão aqui da sua TV Sudoeste foi um verdadeiro sucesso. Mais de 5 mil acessos no YouTube. Isso tudo depois de muito trabalho da equipe técnica, que lá da cabine, aqui do campo, fez um show de cobertura, que você vai acompanhar a partir de agora, nos bastidores de uma transmissão esportiva. Tchau, tchau. E aí, Denner, tudo pronto para a transmissão? Beleza, estamos organizando aqui. Gostou da estrutura oferecida? Boa, bacana, bem organizada. Legal, grande motora. Beleza. E você, Lucão? Tudo satisfeito? Como é que está a expectativa para a transmissão? Show de bola, 100%. Só agora agarrar para estar tudo pronto na hora do jogo. Valeu. Está aí, galera, ó. Os bastidores de uma transmissão, papai. Não é fácil. Mas é prazeroso. Nosso cinegrafista Fabinho preparando o equipamento. Fabinho, o que você achou da estrutura aqui do Estado JK? É uma estrutura que favorece o seu trabalho, Fabinho? Muito boa a estrutura aqui. É, está feliz. Foi uma boa viagem. Foi tranquilo. O senhor veio tranquilo, parou poucas vezes pra... Né? Hã? Tudo ok, né? Satisfeito? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.